Oi, meus amores, vamos continuar com a nossa aula agora com artes, onde vamos aprender sobre dança. Quando falo sobre dança, principalmente os meninos, já vem aquele preconceito. Não, gente, nós vamos aprender as danças, mas aquelas danças antigas, folclóricas, né? Aqui vocês estão vendo esse menino aí, ele está dançando com uma fita, está fazendo um círculo. E a tia adiou muito para começar esse capítulo, porque eu queria que tivesse na aula presencial. Porque aí a gente poderia fazer, ir na quadra, nós inventarmos as nossas danças, o nosso jeito. Só que como não tem jeito e a gente tem que trabalhar, então eu vou tentar passar para vocês da melhor forma possível, tá certo? Ó, o primeiro aí, ele está fazendo tipo uma fita, né? Uma dança com círculo. Embaixo, isso aí é uma cantiga. Nós temos muitas cantigas de roda, né? Que é muito, que é da época da avó de vocês, das mães, que antigamente a gente brincava muito. Hoje em dia não usa mais esse tipo de brincadeira, né? A primeira, vamos ver se vocês estão lembrados, que falava, ah, tirei o pau no gato, tô, tô. Aí todo mundo ia brincando. Depois tinha aquela que, deixa, Terezinha de Jesus. Então, para vocês é novidade. Para a tia Paula, não. Nem para as mães de vocês, nem para os avós, né? Até na minha parte, ainda a gente brincava de cantiga de roda. Então, o que eu quero que vocês façam? Aqui tem essa menina aí, ela está fazendo uma dança com fita. Mas, na página 46, eu quero que vocês pensem assim, fechem bastante os olhos, fiquem assim, pensando como que é uma cantiga de roda, como que é brincar. Como que vocês vão fazer isso daí? Olha aqui. Brincar de roda é criar formas circulares, como as que foram feitas na atividade anterior. O que que é? Não, era com fita que está falando para fazer, né? Trazer emoções descobertas e movimentos e desafios. Com base nisso, crie um desenho que expresse o que você achou e sentiu. Não, não vamos fazer porque nós não vamos trabalhar com aquela fita, não. Primeira coisa que nós vamos fazer, fazer aqui uma cantiga de roda. Vocês vão desenhar várias pessoas pegando na mão, que hoje em dia não pode, né? Por isso que não dá para a gente trabalhar assim. Vai pegar na mãozinha e vão fazer, tá certo? Eu quero uns desenhos bem bonitinhos. Aí, quem quiser colocar para mim qual cantiga que está fazendo, aí tem outra, aquela, quer ver? Deixa eu pensar aqui. Pessoal, eu vou colocar uma música aqui para vocês escutarem, tá bom? Aqui está na versão da Galinha Pintadinha, mas não precisa. Vocês podem pegar, pedir para a mamãe lá, colocar na internet, pode ser qualquer uma, tá? Só estou colocando aqui só para vocês terem noção de como que é as músicas. Cirenda, cirandinha, vamos fazer o cirandá. Vamos dar a meia, volta a volta e meia, vamos lá. O anel que tu me deste era vivo e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Chica, entre dentro dessa roda de conversa bem bonita. Batatinha, quando nasce, esparra a mão pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Diga Deus e vá-se embora. Entendeu? Isso é uma cantiga, tá? O que eu quero que vocês vão fazer? Pode até tirar, ver a ilustração. Vocês vão fazer um desenho aqui bem bonito de cantiga de roda. Somente isso, tá bom, meus amores? Um beijão, até a próxima aula.